Eu pedi para o nosso maravilhoso Edu Norá, é Norá, né? Nerá. Geraldo, você fala tanto desse Edu Nerá. Quem é Edu? É o que eu falo, sempre falei. Em televisão não se faz sozinho. Aqui atrás tem várias pessoas aqui. O cara que segura o cabo, que não é só o cabo, o cara que aperta o botão, o cara do áudio, ou câmera, o cara que coloca a luz, a mulher que vem e varre, todo mundo, o cara do ponto, enfim. Ninguém é nada sozinho. Você não vai daqui até um quarteirão, você precisa das suas pernas. Pessoas na vida da gente são pernas. Essa pessoa que você está do lado, que você está na sua casa, vem, dá uma olhada para ela. Elas podem ser as suas pernas. Às vezes pessoas são nossas pernas temporárias para a gente crescer e até para a gente cair. Porque quando cai a gente faz o quê? Aprende. Tem que cair. Ai, eu caí. Ótimo que caiu. Tem que ralar o joelho. Ai, está sangrando. Vai sangrando. A vida ensina. Eu pedi para o... E o Edu é o nosso editor, nosso diretor, ele que, junto com a gente, as matérias e tudo mais. Ai, eu falei, Edu, gostaria de colocar o povo no ar. O que o povo está achando? O que o povo está achando desse negócio do tal do Pix? Vamos ver agora. Nas ruas de São Paulo, saber o que os paulistanos estão achando sobre o uso do Pix e o medo deles. Deixa eu ver a primeira pessoa falando. Pode balançar. Já sofremos golpes de Pix programado, onde o cliente passa, mostra o celular, não sai a via, nós pedimos para ele esperar, ele afirma que tem pressa e vai embora. E assim o golpe é cancelado. Golpe não, o Pix é cancelado depois de minutos. Medo constante do sequestro. Teve conhecido os meus que já sofreu sequestro. É de golpes do desfalque que nós levamos diariamente quando acontece isso. Bem, temos agora uma outra pessoa. Já tem outra pessoa aí, por favor? Já temos aí? Deixa eu ver. É o povo. Quem vai falar comigo agora aqui? É o Leonardo Alves. Quem é o Leonardo Geraldo Lys? O Leonardo... Eu gosto de ver o povo, né? A gente tinha que ter um link. Sabe, colocar um microfone, deixar na Praça da Sé. Você sabe que eu sou popular, né? Eu gosto dessas coisas. Tem que ter um microfone lá, um Fala Povo. Daqui a pouco o Ana está me chamando. Só pisca o helicóptero rapidinho. Olha que trânsito pesado. A gente vai acompanhar. Porque aqui você acorda cedo e fica muito bem informado. Rapaz, que trânsito é esse, gente? São 7 horas 44 minutos. Você vai me dar... Você vai me dar aí um minuto que o Juan vai entrar comigo aí. O Leonardo Alves é vendedor de loja e fala do medo do Pix. Fala aí, Léo. Aqui no nosso caso, o contato é direto com o cliente. A gente já confirma na hora o pagamento, entendeu? Até o momento não tivemos problemas, mas todo cuidado é pouco, né? Sempre bom conferir primeiro. Caiu o pagamento, tranquilo. A gente libera o produto tranquilamente, né? Conheço. Pessoas que sofreram um golpe na internet, no caso, não pesquisou direito, foi até... Efetuou o pagamento e acabou não tendo contato com o produto, não recebendo o produto. Já tive contato com pessoas próximas aí que teve esse tipo de problema. Agora vocês vão ouvir a Josiane. Banco Central, e aí? Vocês estão esperando o quê para esse número de vítimas e para esse telão não aumentar? Todos mortos. Vítima do Pix, nós não estamos preparados. O país não está... Esse país é violento para ter Pix. Pix na Europa é lindo. Josiane dos Santos, ela é vendedora de sucos e vai falar também com a gente. Estão passando a pagar cada dia mais com o Pix. É uma maneira fácil, prática, né? Então, todo mundo está tendo acesso. Fiquei sabendo do sequestro relâmpago, da fraude do Pix, né? De você estar com... O Pix agendado também, eu fiquei sabendo disso também. Então, como aqui é a quantia pequena, então, assim, a gente não tem tanta essa preocupação. Mas quantia pequena, minha querida, o Edu falou, estava lá na escola, o nosso diretor estava lá, estava na porta da escola, aí chegou o cara e falou, por favor, uma pipoca. Olha o que é o novo mundo. Uma pipoca. Aí perguntou para o tio da pipoca, senhor, quanto que é a pipoca? Ele, seis reais. O senhor aceita o Pix? Ele falou, ô, pois não. Pipoqueiro. Aí do dela. Sabe aquela história de grão em grão, a galinha enche o papo? Os bandidos estão nessa. Só que o grão é mil reais, cinco mil reais. Aí pega um cara, dez mil reais. Se ele parar, em três vítimas, quanto que ele fez no dia? Aí ele pega uma sexta-feira. O pessoal já com mais dinheiro. Sabe dia de pagamento. Porta de banco. Olha o cara com gravata, fala, esse cara com esse carro aí importado. Vamos seguir ele. Na hora que ele descer, a gente pega. Vai, Pix, vinte mil reais. Selma da Silva. A Selma também vai falar a respeito do Pix. Oi, Selma. Eu tenho um Pix em dois bancos, mesmo assim eu faço meio com medo, mas assim, eu procuro, sempre está me formando com a cliente quando eu faço o Pix, para ver se ela recebeu direitinho. E também, as pessoas que fazem para mim, na hora a gente já confirma se caiu direitinho, para não cair nem algum golpe. Lá onde eu moro, que é Osasco, tem muito disso, muito sequestro. Tem uma colega minha que está sumida, de sequestro que até agora não foi encontrada. E a gente tem muito medo de sair até lá fora. Olha, Diógenes, divide eu e o Diógenes agora. Vamos ser sinceros, direto e reto, que o povo gosta de papo reto, ainda mais porque eles me conhecem. Vai adiantar falar para o povo não ter Pix agora? É uma ferramenta, eu sei, facilita demais. Mas eu não tenho, não vou ter, não sei usar. Enfim, mas o bom seria agora não ter esse aplicativo enquanto o Banco Central não acordar. Eu não sei o que o Banco Central está esperando, Diógenes. Você vê que os depoimentos mostram que as pessoas ainda não caíram na real, né, Geraldo? Nós temos um problema muito sério. Voltou o roubo com retenção de vítima por conta desse maldito Pix. E agora tem um outro dado importante, Geraldo. Virou modinha para os vagabundos, entendeu? O criminoso virou moda. Agora todo mundo está atrás de pessoas. Você que tem a sua continha lá, seu dinheirinho guardado lá, você vai perder seu dinheiro se você tiver seu Pix. Essa é a realidade, Geraldo. É porque é o seguinte. Ah, o da Iris, devolveram? Devolveram. Porque é a Iris. Ainda tinha dois bancos que não tinham devolvido para ela. Dois. O Bradesco, você que devolveu, e teve mais um. Outros dois não devolveram ainda. Porque é famosa. E o cara aí? Vai ter que brigar com o banco aí, o cara que perde. Vem cá na grua comigo aqui. O cara que perde aí, sei lá, dois mil reais até provar. E faz falta. Não tenho, por enquanto, esse aplicativo, enquanto o Banco Central não tiver responsabilidade. E a responsabilidade é do Banco Central.